Fala, galerinha! Preparados para mais uma aula? Vocês já sabem, né? Anderson tá aqui com a gente, ó, participando da nossa aula de hoje. Vamos lá? Aula 85, dia 11 de junho, uma sexta-feira. E todo mundo gosta de uma sexta-feira, né, gente? A nossa área de hoje é Ciências Humanas e o nosso tema é Agricultura. Vamos lá? Nosso calendário. Ano 2021, o mês é junho e a data 11. Isso aí. E Agricultura e o mês de junho tem tudo a ver com os nossos períodos de São João. Olha só a descoberta da agricultura. Aproximadamente 12 mil anos atrás, chegamos ao fim da última era glacial do planeta, período em que houve intenso resfriamento da superfície e da atmosfera terrestre. Até essa época, todos os seres humanos que habitavam o mundo viviam da caça e da coleta de alimentos. No entanto, a elevação da temperatura, da umidade e o derretimento do gelo provocaram diversas mudanças na fauna e na flora, como a extinção de grandes animais, o aumento da fertilidade do solo e a formação de florestas. Isso provocou também mudanças em nosso estilo de vida. Os caçadores-coletores precisavam transportar alguns grãos para moê-los e cozinhá-los. Nessa tarefa, espalharam sem intenção vegetais pelas terras por onde passavam. Com o tempo, observaram e perceberam que os grãos que caíam no solo brotavam e que isso dava origem a uma planta da mesma espécie. Assim, aprenderam a cultivar alimentos. Provavelmente, essa descoberta foi feita por mulheres responsáveis pela coleta de vegetais e, por isso, observavam mais de perto o ciclo das plantas. E o que foi interessante? Pois é, a agricultura foi descoberta assim. Perceberam que as sementes brotavam e davam frutos iguaizinhos àqueles cujas sementes tinham caído no chão. A agricultura é a arte de cultivar a terra. Por meio dessa atividade milenar, obtém-se alimentos e a matéria-prima para a produção dos bens industrializados. Você não sabe o que é milenar? Milenar é que tem conjuntos de mil anos. No nosso vídeo, falou que a agricultura tem mais ou menos 12 mil anos. Por isso, que diz que ela é uma atividade milenar. A agricultura mudou muito de 12 mil anos para os nossos dias. No início, era tudo muito difícil. Olha a vida das pessoas que viviam nas cavernas e depois começaram a viver em tendas. E eles foram aprimorando as suas habilidades e aprenderam a modelar o metal, a forjar o metal e construir ferramentas. Aí começou a melhorar. Essas são imagens das ferramentas mais antigas que a gente conhece. Tudo isso foi produzido pelos homens da caverna no período chamado a idade dos metais. Aqui já é um pouco mais próximo da nossa geração. Você pode observar no quadro as pessoas trabalhando com um carro puxado a cavalo, que pode ser puxado a burro, a mula, a boi. Depende do animal que o dono da terra tem à sua disposição. E ao lado, você pode ver ferramentas agrícolas bem antigas. Você conhece alguma delas? Você já teve oportunidade de vê-las? Vamos continuar. Olha hoje a ferramenta que muitos agroindustriários têm. O pessoal que tem grandes fazendas e grandes plantações, eles utilizam fatores, colheitadeiras, semeadeiras, todas motorizadas. A agricultura depende totalmente dos fatores climáticos para uma boa colheita. A prova vai explicar para você o que é isso. Quando o agricultor, ele prepara a terra e semeia, precisa de chuva e sol na quantidade certinha. Então, se chove muito ou se chove pouco, ou nos lugares onde neva, esses fatores não são favoráveis para a agricultura, o agricultor não vai ter uma boa colheita. Existem vários tipos de agricultura. As três mais praticadas no Brasil são o agronegócio, agronegócio, a orgânica e a familiar. E agora nós vamos conhecer um pouquinho de cada uma dessas três práticas agrícolas aqui do nosso país. O agronegócio, ele é comercial. É feito em grandes extensões de terra e a sua produção é voltada para o abastecimento do mercado externo, fora do Brasil, bem longe, e dos grandes compradores. Utiliza-se maquinários praticamente para tudo. Desde a aragem, que é cortar a terra e revirar a terra, até a colheita. Por isso, tem poucos trabalhadores. Nesse tipo de agricultura, precisa praticamente só do motorista de cada caminhão desse, de cada trator, de cada colheitadeira. Agricultura orgânica. Os agricultores orgânicos, eles não usam agrotóxicos, nem fertilizantes sintéticos ou transgênicos. O manejo da lavoura é a base da rotação de culturas, adubos verdes, utilização de resíduos, como o esterco animal, e o uso dos predadores naturais, como o esterco e as galinhas. Numa outra aula sobre agricultura, nós vimos sobre o manejo, a rotação. Plantas feijão, milho, abóbora, mandioca, todos no mesmo lugar, para que a terra permaneça produtiva por mais tempo. E também vimos, numa aula de ciências da natureza, que os resíduos orgânicos, eles são excelentes adubos. Agricultura familiar, também chamada de subsistência. A produção de alimentos para garantir a sobrevivência do agricultor, da sua família e da comunidade. Geralmente, é realizada em pequenas propriedades, com pouco ou com nenhum recurso tecnológico e instrumentos agrícolas, daqueles bem avançados, como você viu no agronegócio. Os instrumentos utilizados na agricultura familiar são a enxada, a foice e o arado. Aqui é da nossa região, viu gente? Aqui o pessoal estava preparando para plantar mandioca. Esse é o arado de boi. Faz uma engenhoca de madeira com ferro para cortar a terra e prende em cavalos, em jumentos ou nos bois, para puxar, porque o homem não conseguiria empurrar sozinho. Aí precisa da ajuda do animal. Uma coisa interessante. A agricultura familiar do nosso Brasil é a oitava maior produtora de alimentos do mundo. Existem muitos países que trabalham com agricultura. Muitos mesmo. E o Brasil, ele está em oitavo lugar. De pessoas que produzem o alimento nas fazendas ou nas lavouras familiares, onde apenas a família trabalha. Aqui são fotos da nossa região. Humildes, Matinha, Jaguara, Ticuaruçu. Vamos assistir esse vídeo, tá bom? Esse é um ano em que vamos ter fartura, porque é um ano que choveu bastante, que nós estamos produzindo bastante. Mas compreendemos, inclusive, que é um ano que vamos ter muita dificuldade de comercializar. Então, o nosso chamado é... Venha aderir à nossa campanha. A nossa campanha é pelo fortalecimento da agricultura familiar, pela sustentabilidade do campo. E você pode fortalecer a nossa campanha, divulgando as nossas feiras, participando, inclusive fazendo o seu pedido de forma segura e consumindo os nossos produtos. Que é de qualidade, que é orgânico, mas na medida que você consome um produto, você gera renda para uma família. Sou agricultura familiar, sou da comunidade do Galhado, do distrito do governador João do Mauro Carneiro. Eu e toda a minha família vive totalmente da agricultura familiar. Lá nós temos diversas produções. Todos os produtos não colocam nenhuma adubação química. Trabalhamos com totalmente a adubação orgânica da nossa própria produção. Todos os produtos que nós produzimos são agroecológicos. Temos o cachixe, que é uma delícia, é uma verdura totalmente natural, que é muito eficiente na questão da alimentação. E tem um sabor delicioso para quem gosta de verdura. E também tem um alto valor nutricional nos nossos cardápios. Nós estamos apoiando a iniciativa, fortalecendo a iniciativa de construir a parceria Campo Cidade. E também discutir um pouco essa questão da nossa mudança. Com a pandemia, é necessário também a gente mudar os hábitos alimentares, começar a fortalecer mais os produtos locais e comer os produtos da época. Se alimentar melhor, ficar mais forte, com o sistema imunológico fortalecido, Quando nós consumimos os produtos dos agricultores familiares da nossa região, nós estamos fazendo com que essas famílias tenham e mantenham uma fonte de renda. A nossa região tem de tudo. Milho, feijão, andu, amendoim, abóbora, quiabo, machixe, frutas típicas, frutas cítricas e muitos outros tipos. Produtos da agricultura familiar da região abastecem as feiras livres, supermercados, cooperativas e os centros de abastecimento da nossa cidade. Quando você for a feira, da próxima vez que você puder, E a maioria dos produtos, e o gosto, o sabor dos produtos da nossa região, que são orgânicos, eles são muito melhores do que aqueles que são bem grandes e, às vezes, não tem sabor nenhum. Então, essa foto aqui, essa imagem, com quatro fotos coladinhas, é da região de Humildes, aqui da nossa cidade. A produção de hortaliças, que é coentro, cebolinha, salsa, manjericão, essas coisas, de Humildes, é bastante importante, pois atende feiras livres da nossa cidade como a Feirinha da Cidade Nova, da Estação Nova, do Tomba, o do Centro de Abastecimento e as outras feiras que acontecem nos outros bairros. Essas fotos foram tiradas de lá, das propriedades familiares que plantam as hortaliças. Lindo, né, gente? Tudo precinho e sem produto químico. Olha. Agora nós vamos ver o vídeo que eu amo. Vocês sabem que eu amo nossa cidade. E a Pró trouxe esse vídeo aqui pra você assistir. Pela boa colheita. O nome é Bata do Feijão, porque depois de colher o feijão na vagem, sai daquele monte, aquela montanha de feijão e começa a bater. Por isso que o nome é Bata do Feijão. É assim que o produtor rural familiar, que tem a sua lavoura familiar, processa os seus produtos. No agronegócio, são as folheicadeiras, as máquinas enormes, que já retiram os grãos da própria fruta sem precisar que o homem põe a mão. Agora tá passando a parte da limpa, tirando todo o bagaço. Preparando o feijão, vai para a mesa dele, para a nossa mesa e abastecer as feiras da cidade. Bom, toda vez que a Pró tem oportunidade, traz as comunidades da nossa região, porque elas mantêm as feiras de pé. Os produtos das comunidades da nossa região, das comunidades rurais, das comunidades quilombolas, que produzem esses produtos, vêm para a nossa, para o centro aqui da cidade. Para as feirinhas, para muitos mercados. E gera renda para eles e uma boa alimentação para nós. E agora você vai me responder. Agricultura é o quê? Criação de animais ou cultivo do solo? Isso! Muito bem! Agricultura é o cultivo do solo. Hoje, estudamos três tipos de agricultura. Foram três. Você lembra quais foram elas? O agronegócio, orgânica e familiar. Então, até a nossa próxima aula. E ó, um beijo no seu coração.